Ho, 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 rapaziada, como vocês estão? Hoje, eu, Chico, PL, Y, Tube É T, na verdade Tá, galera, tamo aqui pra mais um videozinho do Nubre A Pó No Outside Side of Defense em busca dos personagens secretos, rapaziada É isso mesmo Tamo em busca dos secretos aí, beleza? Porque a gente precisa muito tá conseguindo pegá-los Porque, galera, pelo amor de Deus, né, mano? Esse secretozinho é broken E é bom pra trade Imagina se a gente pega mais de um E numa conta Nubzinha Pro fica melhor ainda Porque nas outras a gente não tem, né, família? Ô, meu Deus do céu O gráficozinho tava baixo Mas, galera, bora que tá continuando Como vocês sabem, como eu já falei Cara, esse Nub é Pro aqui Nada pra, tipo, ficar Meu Deus, mano, esse Nub é Prozão É mais pra pegar o Secret, tá ligado? Eu só quero pegar o Secret Eu preciso de uma conta com gemas Porque a outra eu não tenho, tá ligado? Então, galera, bora aqui Vamos tá fazendo Hoje Tenho muita coisa pra tá mostrando pra vocês, beleza? Primeiramente Eu falei pra vocês deixarem um like Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar o canal com seus amigos Se eu não falei Tô falando agora, galera Bora que bora Deixa o like Meu parceiro Grupo do Discord Grupo do Roblox Tranquilo? E se cadastra aí na Project Z, rapaziada Pelo amor de Deus Usa o código Chico Aí também Beleza? Bora tá aqui, mano Vamos tá fazendo Uma coisa muito interessante, tá? Essa minha conta aqui Tá com um leve tiquito de sorte Tranquilo? Um leve tiquito de sorte Por quê? Porque simplesmente Eu tenho aqui, galera Duas cápsulas Aqui, ó Uma Cadê a outra? Eu tinha duas Caraca Sumiu minha cápsulazinha Pô, agora eu tô bolado Tô bolado Eu tinha duas cápsulas Ah, mano Tô triste Meu inventário tá cheio Que azar Vamos a isto, galera Vamos a isto, beleza? Cadê, mano? Minha cápsula Caraca, mano Toda hora eu perco esse negócio Olha que nem é grande aqui o inventário Pronto, galera Vamos tá aqui utilizando a cápsula Vamos ver se a gente consegue tá pegando Algum personagem bom Algum personagem lendário Que vai tá ajudando a gente Beleza? É... Caraca, mano Esse Bike Hero aí Tá difícil, meu parceiro Só tá vindo ele Segundo que vem Ó lá Que isso? Tem que trocar Ah, tá, mano Eu sei que tinha como evoluir Mas não tem, não F Vamos aqui, galera Outra coisa que eu quero tá mostrando pra vocês Que eu consegui tá pegando E eu tô muito feliz também, meu parceiro É ele O meu primeiro personagem Omega Raro, meu parceiro Nossa, cara A gente começou muito bem Esse... Nubia Pro Tá ligado? Mano, eu tinha esquecido o nome aqui, rapaziada Vamos aqui, cara Eu consegui fazer Extreme, galera Consegui muito fazer Extreme Então eu fiquei muito feliz Eu colocava o Todoroki Um pavo duas vezes a Buma E depois eu um pavo o Todoroki Que dava certinho Todoroki é muito forte Não tem como Me ajudou bastante Então bora aqui, cara Tá completando aqui Agora tá aí, galera O nosso primeiro Omega Raro Cara Isso aqui vai tá ajudando muita gente Tá? A gente sabe que o Genus é melhor Só que é aquilo, galera A gente não pode tá esperando tanto assim O Summoner, né? A vida tem que seguir, cara A gente tá em busca aí dos secretos Não para, não para A gente tem que passar os Story Mode Uma coisa que eu tô querendo agora É a Buma, meu mano É só a Buminha, 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 Buminha Inclusive hoje eu preciso tá fazendo a quest lá Tá, tá pegando outro presente, mano Preciso pegar pelo menos dois presentinhos aí Pra ficar safe, né? Mas então vamos a isso, galera O que que eu vou tá... Ai, mano O que, 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 ó Eu preciso tá pegando Orbe, né, família? Isso aí vocês já sabem com certeza Yugi mete o pé Pronto, galera E, cara Aqui eu vou dar um feedzinho aqui, rapaziada Pronto, level 37, beleza? Coisas que a gente precisa tá pegando agora, galera Genus e Buma Beleza? Eu acho que são os dois personagens principais ali, mano Que a gente pode tá ficando de olho E que vai tá ajudando bastante a gente aí A tá fazendo trial A tá fazendo tudo, entendeu? Só que com esse timezinho aqui Eu já consigo fazer bastante coisa, inclusive Mas, obviamente, a gente sempre pode tá melhorando Sempre mesmo, tá? Mas, cara, eu tô sempre de olho no summoner Pra ver se vem Buma Ih, caraca, mano Agora, o que que eu vou tá fazendo, galera? É, eu preciso tá pegando Vamos ver aqui a quantidade de dano Que eu vou tá conseguindo dar agora Eu acho que eu vou tá conseguindo mais Porque eu morria pros aéreos Eu não conseguia matar os aéreos com Yugi A range dele era muito baixa Então, cara, eu preciso tá pegando aí 2500 gemas, pelo menos Pra caso venha algum personagem bom aí A gente consiga tá pegando Tá ligado? Então, vamos ver como que tá a minha força No Infinity Mode Que é o principal pra eu tá pegando 2500 gemas agora, tá, galera? Eu preciso muito disso no momento E claro, galera Que eu vou tá vindo aqui no mapa mais longo, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? Eu preciso tá pegando Dinheiro e aguentar XP Pra gente tá colocando mais levelzinho Nosso Todoroki E, claro, nosso Golden Freezer E depois a gente precisa Tá pegando urgente E também eu preciso pegar a Orb Pro Golden, né, galera? Então eu quero untar um pano ele pra isso E o Todoroki E a Bulma ia ajudar bastante, né, também Bom, galera Aqui a gente já tá No nosso Infinity, tá? Eu coloquei a Bulminha ali, mano Ela dá muito pouco dinheiro, cara Preciso de umas 5 estrelas urgente Uma coisa que eu não tinha feito ainda No início do vídeo Foi girar, galera A gente precisa tá girando aí E tá conseguindo pegar alguma coisa boa, né? Ai! Veio cápsula! Nossa, muito top! Cara, esse é o momento, rapaziada Esse é o momento Olha isso Nossa, a gente pegou uma cápsula Pelo amor de Deus A gente pegou uma cápsula, galera Eu não acredito Essa conta aqui é sortuda, tá? Essa conta minha aqui é sortuda, família Não tem muito o que tá falando Literalmente É sortuda Só isso que eu tenho a falar Eu sempre deixo tá passando aqui Essas duas primeiras topas, tá, família? Não tem preocupação nenhuma Não vai tá mudando em nada, não Beleza? Aí eu só coloco Primeira, não As duas primeiras tropas É, mas Tá, as primeiras quatro tropas, galera Primeiras, tá ligado? Eu deixo tá passando aí Porque não vai mudar muita coisa, tá ligado? É bom que a gente faz uma Bulma mais rápido E essas coisinhas aí Entendeu? Fica muito melhor do que tá colocando de início Pronto, aqui agora a gente vai tá colocando Só farm, galera Só farm Pull farm, beleza? Aí quando tiver vindo aqui, mano Um Powerful A gente dá upgrade Tá vendo esse Powerfulzinho aqui? Aí quando tiver vindo aqui A gente coloca o upgrade no Todoroki GG, tá ligado? Então é isso, galera Agora é só ficar aqui na base do farm E GG Não tem muito mais o que fazer GG Easy peasy, galera Terminamos já o farmzinho Papum pirulito pão doce Olha como tá bonito o farm Beleza? Aqui o Todoroki só não leva upgrade nenhum Como eu falei pra vocês Bem safe do safe Aqui eu vou tá colocando o Todoroki Tá? Aqui no cantinho Pá Aumento Beleza Agora eu vou tá colocando Um Golden Freezer Aqui Beleza? Eu costumo tá colocando aqui, galera Porque como ele não vai dar assim Dando muito dano Ele tá sem orb E também porque o Todoroki Vai tá matando muitos personagens E somente os aéreos vão tá passando Tá ligado? Então eu sempre deixo ele aqui no fundo mesmo Pá Que ele pega ali as rotas Até aqui na frente, mano A range dele é gigante Então de qualquer jeito vai ser muito bom pra gente Show? Pronto, tá aí, mano Eu coloquei logo no máximo Tá dando 1.100 de dano Uh! 1.100 de dano, galera E 7 segundos por ataque Com essa rangezinha aqui No futuro, obviamente Isso aqui vai ficar melhor Depois da gente conseguir a orb dele É... Eu vou fazer Infinity, né? Pra tentar pegar, galera Eu vou fazer Infinityzão Que a gente consegue tá pegando essa parada aí Bom, eu confio que a gente consiga, né, galera? Tem essa questão Tem que fazer uns Infinity aí Pelo amor de Deus, rapaziada É um negócio aí que vai ficar complexo, meu mano E é claro, galera É sempre muito bom colocar logo no máximo, tá? Uma coisa que eu sempre esqueço às vezes É... Não colocar personagens com poucos upgrades E colocar vários, tá ligado? Vai colocando um por vez Que vai ser muito melhor no máximo Porque assim ele vai tá dando mais dano Consequentemente vai dar mais dinheiro pra você E vai entrando mais dinheiro Show, galera? Então isso é muito bom Tá com mais dano que o Yugi Então vai ser safe do safe Pelo menos eu acho que até 50 eu passo Bem de boa Só no Extreme mesmo Que fica meio complicado ainda Só no Extreme Aqui eu vou tá colocando o Todoroki Pras topinhas que passarem Beleza? Vai pegar a rangezinha aqui Máximo Zara também Mata todo mundo E é isso, galera Bom, meu time tá arrumado assim, galera Coloquei o Todoroki na frente Obviamente Coloquei quatro aqui E coloquei um dos outros aqui Né? Porque aí sempre vai passar uns Accelerator E quando o Accelerator eu passo O negócio fica tenso E aqui, cara Eu coloquei o Golden Freezer Mas não coloquei tudo muito na frente Porque eu não queria que eles dessem muito dano Tá ligado? Já que o dano maior Tem que ser com o Todoroki Porque ele tem mais dano E aí eu consigo mais dano Entendeu? E aqui, cara Eu coloquei o Sasuke E o Yusuke Aqui atrás Porque é a mesma questão Eu quero que o Todoroki dê dano Beleza, galera? Ele é o importante Pra tá dando dano O restante É só um complemento Vamos dizer assim Beleza? E aqui, cara Essa ficou a nossa formação E o mais bizarro de tudo É olhar pro Sasuke E lembrar que ele era meta, galera O cara era meta dos meta Do meta Do meta Ele tinha 603 de dano E 3 pontos segundos por ataque É totalmente bizarro, cara É totalmente bizarro O quanto que ele... Mano É... Ai, quanto que o jogo muda Tá ligado? Ai, que doideira, galera É muita loucura Olha aqui, mano Uh... Mano do céu Será que mata? Será que mata, rapaziada? Tomei na dúvida, hein? Tomei na dúvida Não sei se mata não, hein? Deixa eu ativar aqui, mano O Sasukezinho um pouco Ih... Mano 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 Ih, galera Acho que eu vou morrer na mesma wave Esse pá É muito dano, cara Eu tenho que conseguir a orb, galera Eu vou em busca da orbzinha aí Porque o restante vai ser meu comprido Mano Vou ativar tudo Porque não vai acabar mesmo Então é... Pronto Deixa eu ativar aqui tudo Pronto É Fumo de base, galera Fumo de base 12k 46k É A gente precisa realmente da orb, tá? Não tem como, galera Não tem como A gente precisa estar pegando a orbzinha Pra gente conseguir dar mais dano Mas é aí, ó 29 mil Eu acho que a gente foi muito bem Tá ligado? Nosso time com certeza deu uma melhorada Se pá, mano Eu poderia até trazer o... Tirar esse Sasuke E colocar o Yugi, tá ligado? Pelo menos um daninho a mais ali Aéreo Vai estar dando bom Não sei vocês Mas Eu estou super confiando isso aí Com o nosso time Agora é XP, galera Preciso estar pegando XP Vamos ver aqui se vai estar vindo mais alguma cápsula Capsulazinha? Ah, não veio cápsula não, galera Safados, cara Bom, aqui eu vou conseguir evoluir Mais uma XP Seis estrelas pra gente Muito bom E depois eu vou estar pegando outras, né, galera? Aí, ó Volta mais uma XPzinha aí E a gente vai aumentando o level do nosso Todoroki Tá? E futuramente eu preciso estar aumentando o level da Bumba também, galera Mas eu não acredito que seja melhor agora Porque ela está se dando bem trabalho Daqui a pouquinho vai mudar o Summon E eu vou estar vendo em off se eu vou conseguir pegar alguma coisa Viu, galera? Bom, gameplay muito top Muito barata E é isso, cara Vamos aí em busca de subir o level dos nossos personagens Rezar pra vir uma Bumba Que a gente consegue estar fazendo lá do 3 a 1 Muito bem fácil Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado a todo o que mais falou desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui, família Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Tchau